Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Test Drive Unlimited 2 aqui no canal galera E velho, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, quem não for inscrito ainda, mano, muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado por tudo galera, hoje nós vamos fazer aqui um campeonato C3, né, que a gente liberou aqui pra fazer Mas antes de fazer ele a gente tem que comprar um carro C3 galera E vamos comprar aqui ó, ih, eles já estão mandando aqui gente pra uma concessionária aqui da Jaguar, né Pra comprar provavelmente um E-Type, uma Mercedes 300 SL e tudo mais Eu não vou comprar esses não, eu tava vendo lá que o melhor carro pra gente comprar aqui Tava vendo, o melhor carro C3 pra comprar é a Ferrari, realmente é a Ferrari 308 GTS galera Realmente é ela, então é ela que eu vou comprar, beleza? Vamos lá Pelo que eu tô vendo aqui ainda tem classe C2 e C1 também, velho E olha os carros que temos aqui, cara, vou até tirar minha facecam Olha os carros que temos aqui, velho, olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa, que vista, hein, que carro que é esse? 258 GTO, né, eu não posso pegar aqui no momento, né Esse aqui é carro de DLC, eu acho É, eu não posso pegar agora também porque ela é... Tem que tirar carteira primeiro de C1, né Olha que bonito esse carro, hein Ah, mas é de DLC também Temos aqui o Lancia Esse aqui é a 2.4.6 GTS que também dá pra comprar Ela é C3 E custa no 49.000 195 BHP, 45 de velocidade máxima Vamos ver agora a 308 GTS 240 BHP, galera, é outra conversa, né Aqui é 64, 190 e quê? 195 Aqui 240 Então ela realmente vai ser o carro que nós vamos comprar hoje, tá 308 GTS, 4 Válvula 255 de velocidade máxima Vamos comprar então e vamos ser felizes, né, galera Vamos lá, dá pra trocar a roda não A cor tem que ser Ferrari, não tem jeito Interior, crema ou preto, vai ser preto mesmo Vamos lá Eu nem vi o preço, cara, pra vocês terem ideia Nossa, eu nem dei um olhar, nem vi o preço, a diferença de preço Eu só comprei, velho Só comprei Que isso Deixa eu dar uma olhada aqui no meu dinheiro Como é que tá Não, eu tô com acima de 2 milhões ainda Totalmente interessante E agora ele tá me mandando pra onde? Ele tá me mandando lá pro campeonato C3 Só que ele tá me mandando dar a volta no mapa tudo Primeiro eu quero ver se eu consigo tunar ela, né Deixa eu ver, isso aqui é o quê? Eu consigo tunar a Ferrari aqui? Não consigo Cara, eu não tô achando as lojas de tunagem Nesse jogo, ó Acho que tem outra aqui, deixa eu ver É Musco Cara, muito difícil achar as lojas de tunagem nesse jogo aqui Muito difícil Mas então sem enrolar, sem perder tempo Vamos lá pro campeonato Como eu tô, não cheguei nele ainda Mas eu cheguei bem próximo aqui, ó Tá bem pertinho pra gente chegar lá, velho Vamos vir pra cá e daqui a gente vai pra lá, né galera Vai dar tudo certo 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 Agora eu tenho que tomar cuidado É a questão do... Dela ser tração traseira, né Essa Ferrari ser tração traseira Só que eu acho que não tinha como eu fugir de tração traseira não, galera Eu acredito que não ia ter como Mas quando eu tiver chegando lá Eu volto então com vocês Ah, nem precisou tá aqui pertinho Porque o jogo me mandou pra... Nossa, impossível O que é isso? Tem muita voz sobre você no circuito de corrida Você tem que chegar à sua destino Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vamos lá Começar aqui o campeonato Você acha que essa nova competição em Hawaii vai te permitir voltar na pista Depois dos seus resultados desesperados em Ibiza? Em Hawaii Tudo vai ser diferente Eu vou parar de jogar e trazer meus carros Oh! Desculpa, Mikael Você tá bem? Mikael, o cachorrinho dela chama Mikael, galera Vambora então Seis corridinhas, tá? Vamos ver essa aqui Nove quilômetros É, vai ser corridas menos... Vai ser corridas menores no caso, né? Tá tranquilo Vamos fazer então Vamos começar Pura pela de radar aqui Cinco radarzinhos Vamos ver se a gente consegue fazer tudo no vídeo de hoje, né? Vamos tentar pelo menos Vamos tentar pelo menos Nossa, tem uns carros da hora, velho Olha esse, conversível, que bonito Será que é essa nossa, essa Ferrari nossa é conversível? Porque o teto dela é preto? Acho que não, né? Aí ó Essa melhor forma de arrancar Ela é conversível Ela é conversível Galera Nossa Aí sim, hein? Aí é Deus demais Vambora então Nossa, os caras estão andando também, hein? Olha lá Miami Harris ali Todo mundo tá andando direitinho Só que eu consegui ainda Consegui ainda Consegui ainda um resultado melhor Tá Não, 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 não Ô, mano! Ah, velho Aí trolla Ô, outro aqui também Deixa eu ficar tranquilo, velho Ó, os caras passaram 215 aqui nesse Tô arregaçado pra melhorar Então vamos tentar passar no... Ih, agora vamos pro 1 aqui, ó É, o caminho que eles pegaram realmente é melhor pro meu, viu? Pra voltar pro 1 aqui é muito melhor 138 Quanto que eu... Eu vou passar mais Vou passar mais Ah, e aqui também é melhor a gente pro 3 A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que ir lá embaixo Igual eles tão fazendo mesmo Ir lá embaixo e pegar o maior embalo possível E voltar a milhão, né? Realmente a dica que eles deram aqui foi muito boa É, a gente vai lá, a gente pega a distância Tudo certo Os caras vão pegar mais distância Eu vou aqui, velho, só vai, ó Os caras vão pegar mais distância, cara Os caras são um tryhard mesmo Vamos ver quanto que eu consigo passar Tá bom É, eu acho que aqui a gente já ganha já, galera Acho que aqui os caras pegaram mais embalo lá Vamos ver se vai funcionar o embalo que eles pegaram É, funcionou Não funcionou, não Tranquilo, só no 4 que a gente não conseguiu pegar a maior velocidade Mas a gente ganhou só por 2 km, né? Então foi quase Foi em cima da lata, cara Beleza Vamos agora para a primeira corridinha, então 8,3 km, né? Nossa, corridinha bem longa também O jogo trola demais, cara Mas tá tudo certo A Crona Solar está agora em full swing O suspense está em um alto tempo todo Quem vai ganhar essa corrida? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar a Miami Harris aqui, ó Vamos lá E depois eu vou ganhar a Ferrari dela também, né? Porque eu sempre tenho as corridas contra os rivais, né? Só que tá difícil passar ela. Vou ganhar, vou ficar com duas 3-0-8. Eu tô com duas Touareg, eu acho, né? Tô com duas Touareg, galera. Beleza, passei. Agora tá mais suave. Nossa, só vai lá. 190 por hora. Vambora. Anda bem pra caramba, cara. É, 240 BHPs também, né? Não é de se jogar fora. É bastante coisa. Ih, mas deu pra segurar. Deu pra segurar. Last lap, então. Esse carro aqui que tem 240 BHPs, ele tem quase a mesma final do que o RS-6, né? Que tem 572, velho. Aí trola, né, mano? RS-6 tá figsoso, cara. Ah, mas é bem gostosa de dirigir a Ferrari. Esse roncozinho também, velho. Maravilhoso. Um ronco muito gostoso, sério. Só que eu acho que não vai dar pra fazer esse campeonato todo hoje, não. Já tô com 11 minutos de vídeo. Enfim, essa aqui é só a segunda corrida, né? Felizmente, velho. Jogo muito, muito grande mesmo. Só esses faróis escamoteáveis aqui, que eu não sou nada fã, né? Quando tá fechado, fica muito bonito. Mas quando abre, velho, meu aliado. Tá na mão, então. 10 pontinhos, 20 agora, né? Já começamos bem pra caramba, então. Tem que ficar preocupado com esse campeonato aqui, que no passado a gente quase perdeu, né, galera? Vamos deixar, como sempre, a maior por último ali? Pode ser? E agora uma corridinha um pouco menor, né? 4 quilômetros, já me ajuda. Dependendo, a gente até consegue fazer tudo hoje. Vou tentar me esforçar aqui. O vídeo vai ficar um pouco maior, mas é melhor, né, galera? E agora, vamos ver a competição do Solar Crown. Boa sorte a todos vocês, e eu te vejo na linha de final. Beleza, arranquei, eu acho que direito aqui, né? Só que perde muito tempo fazendo isso, velho. Se for 4x4, só vai embora mesmo. Não é circuito não, agora que eu vi. 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 Que boa, galera Essa corrida aqui é bem curtinha, né, velho Vamos acabar ela aqui com menos de dois minutos Todas poderiam ser assim, né Só que não é o que acontece, infelizmente Muito infelizmente Vamos ver quanto eu ia ganhar Quando eu ganhasse esse campeonato, né Não viu a recompensa Olha a tração traseira jogando de lado Mas fica bonito pra assistir, né Fica uma gameplay bonita Só que essa aqui é um pouco mais fácil de dirigir, velho Eu quero ver É porque essa aqui não tem tanta potência Quero ver aqui esses carros bem potentes Como é que eu vou fazer, velho Vai ficar impossível Aqui mais quatro mil pra conta Já completamos aqui, ó Trinta pontos, a My Army Air está aí com vinte e dois, né Bom, beleza Faltam aí três corridinhas Vamos ver O tamanho delas Quatro vírgula três quilômetros também Outra que vai ser bem rapidinho Acho que eu vou fazer tudo no vídeo de hoje, sim, galera Vamos completar esse campeonato rápido Sem enrolação Live, from the starting line for a new challenge of Solar Crown Who will win today? The bets are on Essa arrancada foi melhor ainda Ah não, ela deu uma extracionada Tem que aprender a arrancar com esses carros, velho Olha lá, todo mundo me passou, velho Foi bosta Tá achando que foi bom Foi nada Foi uma bosta Ah não Nossa, o resiste desse jogo é Deus demais, cara Ou tem terceiro ainda E o carro volta andando, tá ligado Então você não perde ponto Perde ponto, não Você não perde tanto tempo, né Ou tem terceiro ainda Nossa, velho, tá difícil passar, hein Bem complicado passar, velho, tá doido É, agora a gente já pegou liderança aqui, agora ninguém tira mais não, é nosso Ah, velho, olha lá o ninguém tira, é nosso, tá bom que é nosso Vamos tentar atrapalhar todo mundo aqui, ih, já era Só você, eu vou atrapalhar Nossa, coitado, atrapalhei também Não, não consegui, meu Deus, como que é uma cagadinha, né Olha o que que é uma cagadinha, velho Seis pontos, cara 36, ela tá chegando, velho Complicado, viu Imagina perder um campeonato, ter que fazer tudo de novo Que tristeza Vamos lá, agora, 3,9 quilômetros Bom que é dinâmico, né Você vai clicando e vai fazendo, clicando e fazendo Mais ou menos como é o Moncho Anted, né Hey, there What drama Apparently, the Wilder Brothers are squabbling with Stuart again The pressure of the competition is really starting to show Oh, mas não tem o caso Oh, mas não tem o caso É o quê? Tchau Essa aqui vamos ver o que vai acontecer Ela é curtinha também né Depois tem aquela lá de 10km Mas ainda assim 10km comparado com as que a gente já fez Não é lá muita coisa né galera Porque a gente já fez os negócios Vou te falar Vou te falar a sinceridade Ah não Ai segura Boa, nossa o freio tem dia O freio é que o carro é antigo galera Mas a manutenção do freio Tá em dia mano Meu amigo Que isso cara Será que eu vou conseguir completar essa corrida Com 0 de penalidade Seria Deus hein Ai ó, boa Zero de penalidade velho É uma das primeiras Se não for a primeira é uma das primeiras Então tranquilo Vai faltar só essa grandona agora Pra gente fazer Tá, então eu vou fazer do mesmo esquema A gente vai ganhar 160 mil nesse campeonato Eu vou fazer do mesmo esquema galera Eu vou fazer a primeira volta aqui com vocês Depois eu corto o vídeo E volto quando eu tiver quase acabando Pra gente economizar tempo né Porque senão vai ficar meio monótono Fazendo as mesmas voltas né Sete vezes É bem complicado Miami Os irmãos Wilder Stewart Eles estão todos aqui E nós estamos Vamos lá então As voltas não são muito longas né Ó Miami Sai fora Sai fora Mas cuidado pra não sair de lado Olha quase que ela perdeu o carro também Quase que o dela saiu de lado O que é que ela está indo Aqui está Ou vamos lá O que é que ela está indo Se é o que ela está indo O que é que ela está indo Ah, boa Tô tranquilo, galera Vou cortar ou dar uma cortada no vídeo aqui Tá, e quando eu estiver finalizando Eu volto aqui com vocês Galera, eu rodei meu carro E perdi a corrida Vocês acreditam nisso? Fui eliminado, galera Fui eliminado Mas ganhei aqui, pelo menos O campeonato, de todo jeito, tá Então não importa pra gente Deu tudo certo no final das contas Pelo amor de Deus Velho, eu rodei, cara Vocês acreditam nisso? Ai, ai, ainda bem se eu ganhei Imagina se eu tivesse perdido por causa que eu rodei Eu ia ficar louco, cara Eu ia ficar maluco Mas aqui, ganhamos e liberamos outro campeonato Pelo que parece, né Esse campeonato aqui Championship High, né Mas então, galera Vou ficando por aqui com mais um vídeo Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem Deixem aí o seu like Se inscrevam no canal Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado pelo apoio, galera Muito obrigado por tudo Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui!